Fala seus malacabados, novidade da asa de frango, novidade boa, todos os canais no hype aí, todo mundo falando, claro que eu não vou deixar de falar também NC750X, nova NC750X 2021, ela é a dona Honda asa de frango botando pra lascar, só que na Europa, não é não? Mas se vem porque você tá lá na Europa, ou tá lançando na Europa, a gente vai receber essa raspa de taxa algum dia, será? Ah, vamos debater isso aqui rapidamente, seguinte, vou falar de forma bem superficial, tá? Porque já tem um monte de canal, inclusive do meu amigo Gabriel Bilmotoca, que fez um excelente vídeo aí comentando o lançamento Pra variar o melhor canal de notícia sobre motociclismo do Brasil, Gabriel Bilmotoca, beijo Bil E é o seguinte, e aqui eu dou o meu comentário, a minha opinião, aqui é um canal de opinião Seguinte, NC750X 2021, lançamento, facelift, moto aí com uma alteração aí significativa na cavalaria Torque se mantém, e aí vamos falar, a cavalaria aí aumentou aí de 55 pra 58 cavalos Provavelmente isso aí aumentou por causa das exigências aí de poluição, lá na Europa, Euro 6 E aí essas lascações tudo, não é porque os caras querem deixar você mais alegre não, tá? É pra simplesmente se adequar às leis de emissão de poluentes Só Provavelmente esses 58 cavalos aí vai dar na mesma dos 55 Porque provavelmente eles tiveram que mudar alguma coisa de mapeamento Alguma coisa referente a catalisador, essas paradas, tudo que deixa a moto capada Então, eles aumentam Design reformulado, moto aí feito facelift A moto ficou bonita, ficou mais parruda, ficou parrudaça Ficou com um bloco ótico diferente, gostei Torque o mesmo, 7kg Painel LCD bonito, gostei, parabéns Honda Se o painel da... E ah, lembrando, esse painel anterior da NC750X, senhor painel Altamente customizável Eu espero que esse painel continua, esse painel novo Continue com as customizações aí Que existia no painel da anterior, né? Da NC750X anterior E... tudo de bom Lembra que eu falei pra vocês Já falei algumas vezes A NC750X, ela só não é perfeita Não era perfeita Porque ela não tinha controle de tração Ah, garoto! Os caras botaram quatro... Controle de tração em quatro níveis Ô, fi! Agora Cabe a Honda do Brasil trazer esse modelo pra cá Com esse controle de tração em quatro níveis Lá na Europa se mantém também o câmbio DCT Né? Dual Clutch Transmission É o câmbio de embreagem dupla Que é tipo um... Um câmbio semi... Semi-automático Que esse modelo, claro, não veio pro Brasil Mas lá na Europa já tinha desde a primeira versão É... espero que a Honda também traga esse modelo pra cá Mas tudo bem se não trouxer, não tem grilo Contanto que traga a versão com controle de tração E aí, galera, digo pra vocês Ah, outra coisa Aquela... Aquele porta-treco na frente aumentou o volume Agora dá pra botar um capacete full-face Escamoteável Muito bom O que mais que eu posso lembrar aqui agora rapidamente Mudaram também a bolha, né? O parabrisa mudou Enfim, mudou o banco Mudou muita coisa pra melhor A moto foi completamente reestilizada E ficou melhor E agora eu digo pra vocês Que moto excelente Agora sim A NC750 briga Bonito Com as suas concorrentes Lembrando que a NC750 é uma Crossover Ela não é Big Trail Tá? A gente pode compará-la A uma V-Strom A uma V-SX650 Tá? Mas não dá pra comparar com a Big Trail Mas ela vai brigar bonito Com as Big Trail também Vai brigar bem aqui no mercado Vai ter briga boa Quando é que essa moto Vem pra cá, tio Chico? Hum, galera Essa moto foi lançada agora Final do ano de 2020 Pode colocar aí na ponta do lápis Aí 2022 2023 Não vem antes disso A minha opinião é essa Posso estar errado Mas acho muito difícil A moto vir pra cá em 2021 Deve chegar aqui Em 2022 2023 Tá? Tomara que ela venha Com todos os opcionais Tomara que ela venha Com controle de tração Tomara que ela venha Com câmbio DCT Tá? Parabéns à Honda Se fizeram uma moto excepcional Agora ela está Perfeita Parabéns à Honda Ei, asa de frango Beijão pra todo mundo Ó eu Tô indo aqui pra Milton do Galo Vamos dar o grau Vamos dar o grau Nessa mala acabada aqui Porque ela chegou de viagem E ela chegou toda sujismunda Tá bom? Deixa eu ver se Milton tá aí Deixa eu Eu vou gravar aqui Não vou nem parar A gravação Eu quero mostrar pra vocês O Milton Bora ver aqui Aqui que é o Milton Aqui é o MacGyver Ali a Fonte Nova Dique do Tororó ali Aqui é a Djalma Dutra Então o Milton tá aqui É o cara que lava as minhas motos Você sabe que eu não lavo moto Mas o Milton puxou a minha orelha E fez Não, traga pra cá que eu lavo Eu cuido Olha ele aí Tô mostrando aqui Onde é que você trabalha E aí Milton Tô falando que você puxou a minha orelha Dizendo Bicho Que eu não lavo minhas motos Aí você puxou a minha orelha E fez Traga pra cá que eu cuido delas Você trabalha com Não trabalha com aqueles produtos abrasivos Nada disso né Quem mora aqui em Salvador Região metropolitana Quer lavar moto Você trabalha com que tipo de produto Milton? Você é um pouco motivo E só desingressante E par de baixo Nada de limpa baú Essas porcarias né Abraço velho Aí galera Milton Esse cara aqui é que cuida das minhas motos Todas 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 E cuida com muito carinho Obrigado viu Milton É isso pessoal Um beijo pra vocês Tá aí Onde é que Eu lavo as minhas motos Na realidade Eu não lavo Né Eu não Eu não me preocupo muito com isso Porque Pra mim moto tem que ser lavada Sei lá Uma vez A cada dois meses Mas como a gente mora aqui Numa região Que tem muito salitre O ideal é a gente lavar de 15 em 15 dias Mas aqui ó A moto ela tá Ela veio de uma viagem né Que ficou na mão do Julinho Deixa eu até mostrar pra vocês o Como é que ela tá Ela ficou na mão do Julinho Um tempo O Julinho foi lá pra O outro São Paulo Depois foi pra Prado Forte E aí eu falei Não Julinho Ele queria entregar a moto lavada Mas eu falei Não, não, não Deixa aqui Porque quem lava é o Milton Só o Milton que lava ela E aí ele devolveu Tá aí ó Bonito ó Do jeito que tem que tá ó Suja De viagem Tá bom Beijo pra vocês E só pra fechar a questão da NC750X Eu teria essa moto fácil Tá Eu espero que a Honda Não demore muito pra trazer essa moto É uma moto que Vai chegar cara Porque com essas novas Com essas implementações Ela já sobe aí Pra um outro patamar de moto Mesmo ela tendo aí Menos tecnologia embarcada Mesmo assim Ela já chega Num outro patamar E uma moto Lembrando A NC750X É uma moto Extremamente econômica Extremamente econômica E muito boa Pro uso urbano Mesmo ela sendo Parrodona Agora ficou maior ainda Mas ela dá pra rodar Na cidade Pelo fato de ela ser Muito econômica Claro que ela não tem A mesma desenvoltura De uma moto mais leve Mas é uma moto Bem interessante Pra você que só quer ter Uma moto E uma moto Pra uso urbano Com muita economia Mas galera Muita mesmo A que eu fiquei Ela Ela fez comigo 26 km por litro Galera 26 Eu sou um cara pesado A moto é grande Então no uso diário 26 km por litro E foi muito bom Eu ainda achava Que dava pra fazer mais Eu fiquei uma semana Com a moto Então acredito Que seja uma moto Pra uso urbano Muito boa Com possibilidade De você fazer viagem Dá pra fazer uma viagem Com velocidade cruzeira De 120 Tranquilamente Tá bom Parabéns de novo a Honda Um beijo pra vocês E até amanhã